O último dia de Olimpíada foi curtido intensamente por cariocas e turistas. Muitos deles escolheram o Bolivar Olímpico na zona portuária do Rio de Janeiro para se despedir dos jogos. E o espaço lotou. Enquanto a final do vôlei entre Brasil e Itália era transmitida no telão, eles só sabiam torcer. Comemoravam cada ponto até debaixo de chuva. E a união da torcida fez a diferença. O domingo foi agraciado com mais uma medalha de ouro. Agora sim, uma festa completa. O vôlei merecia. Bárbaro, sou bicampeão, deu duas medalhas de ouro. Mas o Bolivar Olímpico também foi palco de muitas outras emoções. Durante todos os dias de Olimpíadas, o local transmitiu as principais competições, exibiu shows com artistas nacionais e internacionais e teve uma enorme programação cultural. Dá para entender o tamanho do sucesso, né? Luciane e as amigas moram em Niterói. E mesmo trabalhando, vieram quase todos os dias ao Rio para curtir a festa. A gente está praticamente morando aqui. A gente só não veio quando a gente foi para o estádio, porque de resto a gente vinha sempre para cá. E o que vocês estão achando hoje já o último dia de Bolivar Olímpico, gente? A gente não está acreditando nesse fim. A gente quer mais, queremos mais. E não é só elas que vão sentir falta por aqui, não. Por isso, tantas fotos. Uma forma de eternizar esse momento que o Diogo e a família não queriam que acabasse. Se a Paralimpíada tinha que voltar para o Rio de Janeiro daqui a quatro anos ao invés de Tóquio. Mas enquanto não terminava, tinha festa no Bolivar, com shows e muita alegria. Principalmente da Manauara, Meire e Jani. Está lindo, maravilhoso. Foi a melhor coisa do mundo que fizeram aqui, tá? Está maravilhoso o museu. Está tudo lindo, perfeito. Apesar do clima de despedida, a partir do dia 7 de setembro, quando começam as Paralimpíadas, o Bolivar Olímpico volta a funcionar com uma programação muito especial. De lá até o dia 18, a Cidade Maravilhosa continua em festa.